A pessoa morre depois de tanto verbo A pessoa morre depois de tanto tempo A pessoa morre de fome Depois de tanto tempo a pessoa morre A pessoa morre A pessoa morre de rir Morre de frio, de fome Depois de tanto tempo a pessoa morre 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 depois de tanto tempo A pessoa morre Depois de tanto tempo a pessoa morre 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 depois de tanto tempo A pessoa morre A pessoa morre depois de tanto tempo A pessoa morre 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 de rir Morre de frio, de fome A pessoa morre 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 Amém. Amém.